Música Fala pessoal, tudo beleza? Aqui é o Zé de RetroTemisa, mais um vídeo aqui de SEGA Soccer E vamos agora enfrentar a Hungria na semifinal que vai ser do caramba Pessoal, a Hungria é um time estranho, mas já deu pra ver que eles tem competência pra estar chegando aqui Vamos lá, eles tem uma defesa boa, provavelmente Enfrentei muito pouco a Hungria, até uma zebra, uma surpresa grande que eles tenham passado por Itália e Inglaterra São times aí de primeira, mas vamos lá, vamos enfrentá-los Hoje eu tô mais descansado, hoje eu tô mais tranquilo, tô mais de boa aí Nossa, tava acabado no vídeo anterior, eu tava falando nada com nada, tava chamando o Urubu de meu louro Tava uma situação muito complicada Mas vamos lá Bom, essa Hungria aqui que parece Holanda, uniforme, mas enfim Claro, da Holanda é um pouco mais brilhante, digamos assim, um pouco mais chamativo Da Hungria é meio apagado e tal, mas enfim, vamos lá É... o goleiro da Hungria é bom Vocês já tão vendo que o hitbox do cara não é brincadeira não Então a gente vai ter que tomar aí umas medidas mais drásticas pra fazer gols Porque esses caras aqui não tão pra brincadeira Olha a merda, olha a bobagem Quase que sai merda aí, quase que sai um gol Mas enfim Bom, aqui só vai funcionar pra fazer gol na jogada diagonal Não tem jeito Então a gente vai ter que ver ali a posição do goleiro Infelizmente o goleiro não tem um pontinho diferenciado, né? Tipo, uma cor diferenciada É o mesmo que todos os outros Então a gente vai ter que observar ali o que estiver mais próximo do gol Às vezes vai estar ali meio camuflado, mas dá pra ver Então fiquem tranquilos É... tem que fazer a jogada diagonal Gols idiotas funcionam muito bem Ainda mais com goleiros que tem hitbox bons É... o gol idiota eu falo aquele gol que você chuta assim Sem muita pretensão Tipo agora, que ele quase entrou E acaba sendo um gol, né? Esse é o famoso gol batata Que acontece bastante nesse jogo É só você treinar e praticar E arriscar também, né? Bom, vamos lá Tentar fazer um gol batata aqui Porque realmente... Eu vou chamar de gol batata Vou chamar de jogada bem construída Vamos dizer assim Bom, agora acho que saiu o gol Vai... Ah, cara, saiu Não saiu, não saiu, cara Deveria ter caído essa bola Sacanagem, hein? O juizão tá de sacanagem Não, o juiz não tem culpa de nada, não Ele tem culpa mesmo É o jogo Olha isso Nem pra entrar essa bola A gente não tá com sorte Pessoal, sempre mantendo no campo de ataque É... Não deixe esses caras chegarem Porque... Estima que vocês já estão percebendo Que não é muito bacana De deixar chegar nos pênaltis Que eles vão atrapalhar a nossa vida Agora não é possível que não... Ah, tá brincando, né? Tá de sacanagem isso aqui Ah, não vai sair gol É isso Já deu pra perceber que eles não estão afim de tomar gol, né? Bom, eu disse A semifinal é uma partida chata É uma partida irritante Que vocês não tem noção Tá, assim não vai ser gol nunca também, né? Então vamos parar de fazer esse tipo de jogada Sempre buscando a tal da jogada diagonal Que os caras também não deixam a gente fazer Ah, nem pra ter um carinha ali, né? Se fosse... É... Contra uma seleção mais fraca Num time... Num jogo assim que... A gente já tá classificado Isso ia acontecer toda hora, né? Mas... Como é... Ah, não é possível, meu amigo Você não virou e chutou É, pessoal Tá complicado aqui de fazer esse gol Os caras estão com sorte Então botaram... É... Uma macumba ali naquela trave Que não entra nada E tudo que passa vai por cima Então... Tá difícil a situação Bom, o problema é ir pro segundo tempo Zero a zero O goleiro tá praticamente jogando a bola no pé do meu jogador Falando, tentei de novo, vai Chuta, chuta mais uma vez Vamos ver se você faz Se você tem competência pra fazer esse gol aí Porque tá difícil, hein? O goleiro dos caras é bom, né? A gente não... Pode falar o contrário Os caras têm um goleiro bom Bom, vamos lá Eita Bom, Alice, acho que ele... Acho que vai dar pra sair um goleiro A gente tomar a bola aqui Ah, não é possível que não vá... Ah, cara, tá brincando com a minha cara Vamos ver se agora sai Tem um jogador ali na ponta, né? Não, não, não é brincadeira É isso É brincadeira isso Eu vou ter um ataque cardíaco aqui Não sai? Não sai? E ainda acabou o primeiro tempo, cara Não sai o gol Time chato, cara Time chato Bom, já chegaram tomando a bola Estão enraivados Basicamente estão enchendo meu saco aqui Ah, mentira Olha a distância que estava o goleiro do meu jogador E ele simplesmente agarrou a bola O cara é um gênio É um cara... É um goleiro excepcional Tá, o goleiro já está... Olha a posição do goleiro, né? O cara estava... A posição mais incrível que existe Bom, vamos tocando a bola aqui Vamos ver o que dá Ah, finalmente conseguimos fazer um gol nesse time Ô timezinho chato, hein? Esse aqui é aqueles times que dá vontade de fazer 5 Só pra prender Mas tá difícil, né? Bom, também não vamos bobear, né? Não vamos deixar eles chegarem Olha isso, o cara me alcançando O cara tem uma velocidade aí... Sensacional Aí, conseguimos mais um Tudo na jogada diagonal, pessoal Tá dando dificuldade? Tenta jogar diagonal Não tem falha Porque... É o que o jogo mais... Acaba entregando É nessa jogada diagonal É difícil de acertar Porque... Sempre tem um carinha aí na frente Pra atrapalhar Percebe a posição do goleiro também Que isso facilita bastante Pra fazer Mas... Conseguindo fazer Pode ficar de boa Que vai ser gol Vai ser gol Nesse caso aqui não iria ser Mas... Já conseguimos aqui O placar, né? O placar... Tranquilo O famoso 2x0 Vamos lá Saiu a bola aqui Vamos fazer um throw in Aquele chute que... Às vezes entra, hein? Meu amigão Entrega a bola aqui Que eu não tô afim de brincadeira não Caramba Gente, até agora Eu não tava com medo De nenhum jogo Assim Nenhum time Nenhuma seleção Na verdade Mas aí vem Esse time aqui Que tá... Já vi que Começou errado Começou chato Olha os caras Tendo reação Já pensou? Eles viram o jogo Ou até empatam E ganham os pênaltis Não vou deixar isso acontecer, não Olha isso A bola vai na trave Caramba Mesmo Olha o toque dos caras, né? Fazer o quê? E tão me alcançando Olha lá O cara alcança O cara é maratonista Tá complicado Ah, não é possível Bom, vou tentar aqui Na jogadinha da malandragem Tentar fazer um gol diagonal Aqui Bom, se bem que Falta pouco pra acabar, né? Vamos tentar pressionar aqui Não fazer uma jogada Que dê a bola pros caras Porque realmente Esse jogo aqui Tá estranho Tá complicado Não é um jogo assim Que a gente tá muito tranquilo Mesmo tendo feito Os dois a zero Ainda acho que É... Não tá tranquilo Tomamos mais um gol E aí ficou mais Desconfortável ainda Então Tem que dar um jeito aqui Porque os caras são chatos E o goleiro deles É muito bom Contra a União Soviética Não tava tão difícil assim Mas a Hungria Tá dando trabalho A Hungria Tá irritante, né? Vamos dizer assim Manter a bola aqui, né? Que é o... O seguro É deixar a bola aqui No campo de ataque Dos caras E... Meu Tomar muito cuidado Pra essa bola Não chegar lá na frente E eles fazerem Mais um gol Que aí vai ser Muito chato Vai acabar sendo Muito prejudicial Pra gente, né? Cara Falta dois minutos No jogo Na verdade Bom, falta... Nossa, vai acabar Vai acabar Vai acabar Vai acabar Acaba logo Essa porra Aí conseguimos Pessoal Estamos na final Contra a Alemanha Conseguimos aí vencer Cara Que jogo chato Essa Hungria Deu trabalho Feijus Ter eliminado A Inglaterra E a Itália Mas é isso, pessoal Pessoal Vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo É... Então Até semana que vem Vamos enfrentar A Alemanha Na final Que vai ser o último vídeo Aqui Dessa saga Dessa série Então É isso, pessoal Valeu Falou E até a próxima E até a próxima